E aí, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos aqui, meus caros amigos, com um negócio muito louco. Ele é tipo uma alternativa para o Fidget Spinner, né? Na real, o Fidget Spinner veio depois. Então o Fidget Spinner é uma alternativa para essa bagacinha aqui, que é um Fidget Cube, que é o cubinho, ele é tipo o pai do Fidget Spinner, que é um cubinho para conta de ansiedade. Eu comprei esse aqui para a Gi, que ela sempre quis um desse, que ela acha que esse aqui é melhor do que o Fidget Spinner. Ela falou, meu, esse aqui parece fazer muito mais sentido. E aí eu achei solto lá, caído na loja de brinquedos. Então vamos pegar, vamos trazer ele em vídeo e vamos mostrar para uma galera para ver o que eles acham desse tal, desse Fidget Cube. Ele está lacrado aqui, então eles estão abrindo ele com você, a gente vai conhecer junto. Eu já sei mais ou menos como é que funciona, ele é daquele chupante stress, não sei o quê. Eu não sei do Fidget Spinner, mas todo mundo, depois que o Fidget Spinner saiu, falou, mano, esse baga é uma bosta, o maneiro é o Fidget Spinner. Então vamos ver, né? Eu soltei um dos lados da etiqueta, deixa eu ver se ele não tem outro aqui também. Tem que soltar os dois lados. A gente vai soltando aqui, ó. E se você quer ver mais coisas maneiras, mais brinquedos maneiros aqui dos Estados Unidos, taca o dedo nesse like, porque tem muita coisa ainda por vir. Eu espero que vocês gostem de todo o conteúdo que traremos daqui dos dias, tá? Então vamos começar aqui a abrir essa bagada. Não, não é possível, mas tem a etiqueta dos quatro lados, será? Não, a teoria já foi. Quer ajuda? Não. Duas horas depois. Ah, consegui, beleza. Então vamos embora. Ele tinha uma função deslizar, spin turner, ele tem um girar. Nossa, caraca, então vamos lá. Ele tem várias coisas pra fazer nele. Ele tem esse aqui, que é você ficar, é tipo um interruptorzinho. Você pode ficar fazendo isso aqui. Ok, esse é um deles. Empolgante. Esse aqui é Brief Respirar, não sei pra que que é isso. Esse é só pra apoiar ele, não sei. Tem um que é um vão, tá? Então esses dois aqui. Desse lado ele tem uma bolinha, estranhinha também, ó. Se liga. Tá bom, Yasmin? Não tá muito claro? Não, eu acho que não dá pra ver isso. Não, tá bom. Ele tem essa bolinha aqui que você rotaciona ela. Ele tem essas chavinhas, você pode ficar assim. É isso, é isso mesmo. Desse lado... Ah, isso aqui é tipo um analógico. Desse lado aqui ele é um analógicozinho. Você pode fazer isso aqui, ó. Ele vem pro ladinho e tal e volta. E desse último lado aqui ele tem um negocinho de dar voltas. Olha, esse é gostosinho de fazer. Esse aqui, ó. Quando você rotaciona ele fica fazendo isso aqui, mano. Aí você fica rodando ele. E é isso. Ah, e tem esse lado aqui também. Esse lado aqui que você aperta... Olha. Tem uns que apertam, né? Você faz assim, clac, clac, clac. Tem uns que são fofos. Você... Mano. Tá uma porra. E é isso. A ideia do brinquedo é você ficar com ele na mão, né? Então, tipo, precisa controle de ansiedade também. Então pra você não ficar nervosinho, você fica fazendo essas coisinhas. Fazendo essas coisinhas. Rotacionando essas coisinhas. Apertando esses botõezinhos. E cada vez você vai fazendo com mais agilidade, né? Porque você vai ficando mais... Não, mas não tem habilidade com isso aqui. É só, tipo... Ah, eu já vi uma galera fazendo bem rapidinho. Ah, mas o que muda, gente? Isso aqui é, tipo, a skill do bagulho? É fazer rápido? Eu gostaria de fazer rápido. Você não? Não. Eu não sei se eu quero brincar mais isso aqui, ó. Ele é legal. Só assim, ele é bacana que é um negócio de ficar na mão e, tipo, e... Mas eu não sei. Ele chega a me dar mais fone kit do que curar os meus fone kitos. Ele te traz mais ansiedade? É, ele me deixa ansioso. Eu quero ficar, sabe, quebrando ele. Eu gostei. É maluquice. É estranho. É muito estranho. Pior que esse aqui já dá uma popularizada no Brasil. Vocês têm isso aí? Eu não tenho. Se você estiver, manda nos comentários. Acho que eu expliquei todas as suções certas. Cara, é bizarro. Se ficar na mão, você quer ficar fazendo tudo. Mas eu não sei se eu gosto. É estranho demais, velho. Eu gostei. Você gostou do brinquedo? Mas, bom, a embalagem dele vem o que você pode fazer com ele, né? Então, faz, tipo, a gíria, aperte, enfim, no cu. Enfim, você pode fazer o que você quiser com o negocinho. Ele é maneiro. Ele é estranho. Mas, na verdade, geral, ele é legal sim. Ele não é zoado, não. É que eu ainda acho que o Fizz Spinner é bem mais legal. Eu também. Sério, você acha isso aqui mais legal? Eu gosto mais dele. Você acha que ele quebra? Aqui eu apertar ele até ele quebrar. Daqui. Não. Acabou o vídeo. Não, eu não vou deixar você quebrar. Tchau. Tchau. Deixa o seu like aí, ativa o sininho. É nóis, um beijo. Tchau. Tchau.